E se liga, sou a galera aqui que falou Leon, estamos aqui com mais um vídeo trazendo pra vocês mais notícias e novidades de Fortnite Como vocês sabem, tivemos muitas novidades hoje no jogo Então vem comigo sem nenhuma enrolação que eu vou trazer as pequenas mudanças que houve no mapa Além de toda a neve que mudou no jogo Com mudança e também tivemos a mudança de bobinas traiçoeiras Que já foi removido o telão e colocaram um telão 3D lá pro evento ao vivo do sábado, às 3h30 Inclusive, eu estarei em live na Twitch, mostrando o evento ao vivo pra vocês Fazendo aquela live épica que a gente costumava fazer aqui no YouTube, a gente ia fazer lá agora Então, dá uma ida lá, primeira mensagem fixada aqui nos comentários vai estar o link da Twitch Continuando aqui, nesse novo telão 3D aí fica o símbolo do Fortnite, o Fzinho ali A quantidade de tempo faltando pro evento ao vivo e duas naves aí de batalha aí do Império circulando aí Segundo, além dessas duas primeiras mudanças, a neve no mapa e bobinas traiçoeiras Temos aqui também a nova casa de danças que fica ali na neve ali Bem interessante aí, uma boatezinha aí, talvez uma referência, aquela boate que a gente tinha no capítulo 1 ali Então, talvez essa aqui seja uma pequena referência aí, uma nova boate de dança pra galera aí Não muito distante da boate de dança, ali onde fica a grande porta, que o pessoal tá querendo saber muito o que tem ali dentro Temos também uma casa de gelo, muito da hora ali, com referência a coisas do capítulo 1 também Assim como o monstro Katos que tá ali, agora a estátua do monstro Katos Que inclusive agora tem uma skin do Katos, chamada O Devorador Temos muitas referências e é muito legal esse novo lugar aí também do mapa Tudo feito de gelo aí dentro, menos as portas, a única coisa que não é feita de gelo são as portas Tchau, tchau Também temos uma cabaninha de gelo aqui também, mais perto do centro do mapa, tem essa cabaninha de gelo aí É pequena, mas tem alguns baús, um pequeno loot ali dentro E, antes da gente ir pro próximo lugar aí, modificado, eu espero que você se inscreva Se você não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Deixa aqui aquele like, aquele comentário maroto, que só você sabe deixar Também, não se esquecendo aí, de deixar a nossa meta de likes aí, que é de 100 likes Não deixe de deixar o seu like, o seu like ajuda muito o canal Então, deixe o seu like, a meta de 100, hein E não se esqueça de me apoiar na loja de itens do Fortnite Assim, é um negócio de minha técnica de criador, em qualquer compra você não gasta nada mais por isso E ainda ajuda o canal, sempre E a próxima mudança aqui, é a Chopana do Quebra-Nozes Pra quem não sabe, no capítulo 1, lá perto do Pico Polar, tinha uma casinha lá Chamada Chopana do Quebra-Nozes aí, do Atira-Nozes Que é uma das skins do jogo aí, que acabou de ganhar em estilo novo também E ela tinha uma casinha no capítulo 1, e a casinha apareceu aqui agora no capítulo 2 também Se eu não me engano, é a mesma casa Olha que interessante E pra finalizar, temos aqui uma mudança no mapa, que eu não consegui encontrar no mapa Mas alguns leakers já estavam colocando lá no Twitter, lá Que é um iceberg se aproximando da ilha principal Onde foi que a gente viu isso, não é mesmo? Mas tá lá, um iceberg se aproximando da ilha principal E a gente não sabe se ele vai se chocar, vai criar uma extensão que nem o outro que teve Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos Então é isso gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado E antes de eu encerrar, eu gostaria de pedir pra vocês, sim, seguirem na Twitch Eu tenho feito lives quase todo dia lá na Twitch E nas lives eu tenho presenteado alguns inscritos O DJ Tomate já ganhou um emote O The Flash já ganhou um emote O Sparta já ganhou um emote Então siga lá, não deixe de seguir nas lives Que sempre que eu puder eu vou estar enviando algum presentinho pra alguém que estiver assistindo a live lá Então, o primeiro comentário fixado aqui embaixo É o link da Twitch, vai lá e me siga Eu vou ficando por aqui A palavra secreta pra que esse outro final é Mudança no mapa Hashtag mudança no mapa Eu vou ficando por aqui e adeus Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui e adeus Eu vou ficando por aqui e adeus